A paz do Senhor. Amém. O meu nome, para quem não sabe, é Edu de Lemburgo dos Reis. Eu resido aqui em Cusalta há 68 anos. Profissionalmente, eu exerço a função de uma terapêutica, trabalho com problemas da saúde, atropia, coluna, etc. E tenho motociclismo como esporte. Eu pratico motociclismo desde garoto de 14 anos. Sempre tive moto. A primeira condição que eu tive foi uma bicicleta. Essa bicicleta, depois eu troquei para uma lambreta. Dei a lambreta, uma vaca do Gosteleneiro, naquela época 50 contas. Foi a condição que mais me deu oficina. Não, vivia na oficina, eu via peça. Então, eu tinha que ir para o torneiro fazer as peças, etc. Aí, no fim, vendi essa moda, essa lambreta, e comprei uma Vespa. E essa Vespa, depois que eu passei para a primeira moto, foi uma Java, daí. Uma Java 155 cilindrados. Aí, depois, na sequência, peguei a moto 90 cilindrados. E depois, na 90, comprei em Santa Maria, na Bramoto, lá, uma CG 125. Aí, vendi a CG, dali uns tempos, comprei uma ML. Aí, passei para as FBM. FBM é um tipo de moto, que era montada em Cachoeirinha, uma moto argentina. Até que eu tive duas. Depois, aí, que eu passei daí para uma Yamaha DT 180. E depois da DT 180, que era uma branca, aí eu passei para essa moto que tem, que é uma ADG. Antes, eu tive a Prosa, que era o meu saltário, e etc. Então, eu sempre gostei do motociclismo. E faz parte da minha vida, a moto. Eu trabalho, vou nas casas de despessoa, vou nas clínicas, vou sempre da moto. Já viajei, estive na Argentina, em Poçadas, estive no Paraguai, também, em Carnação. E, em uma época, eu fazia choca no básico moto. Era eu, o pastor Darcy, que era acrobata também. E, aqui da Polícia Federal, o Sérgio Lúcio. Então, quando tinha desfile, nós fazíamos apresentação, em cidades também, que eu tinha evento. Nós íamos lá fazer acrobacia, ir lá para o pessoal. Mas, esse tempo foi passando. E, daí, eu parei, porque a idade vai chegando também. Ainda não sabe fazer manual, mas, assim, eu respeitei o trânsito. Porque as regras de trânsito existem. As leis são ótimas, mas, quando a nossa vida, não existe regras de recessão. Os problemas acontecem. A pessoa, quando agindo muito bem a moto, de repente, o jogo está com uma fala mecânica, do lado oposto, um problema de saúde, o condutor. Às vezes, um desvio no asfalto, alguma coisa, dá outro acidente. Então, sempre ando devagar, já para evitar problemas maiores. Eu procuro sempre andar na velocidade e defendo eu fazer uma manobra defensiva. Porque a gente nunca deve usar todo limite, porque todo limite, quando precisar, não tem mais espaço. Então, eu gosto muito de moto. E, até eu tenho um filho que gosta de moto também, meu neto. Mas, agora, eu queria até vender uma moto, para pegar uma dessas ganhas. Nada a pouco. Conselhando bem. Primeiro lugar, tem que fazer, tem que ser concentrado. Primeiro, botar com base a segurança, para depois pegar uma moto. Porque uma moto, eu comecei para dar prazer, mas, se a pessoa, ela é uma arma. Isso é uma arma que ele gosta. Eu vejo muitos amigos pilotando no moto. Recentemente, teve um negatão, um grande amigo meu. E, a gente, se vai pensar bem, a gente é na unidade da moto. Mas, a gente, não é com cuidado, anda na moto. Então, qualquer condição. Tem que haver sempre cuidado. E, eu, pretendo que se fosse um motociclista, até esse meu colega, um pastor da CIC, quando eu passei comigo, que ele pilotou um motociclista atrás de 85 anos de idade. Ele veio aparecer, porque teve um, teve uma cirrose pássica, curda, e não teve como reverter. Eu até tinha comprado uma moto, eu já fui todo o Rio Grande do Sul, daí. E, então, foi isso aí. E, eu, pra mim, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, conhecer mais favela tudo. Eu sou muito religioso. E, hoje em dia, a Palavra de Deus é a nossa vaga, a nossa vida. E, aconteceu com vocês, cada vez aumenta mais esse grupo. E, que representa a Palavra do Senhor. E, hoje em dia, aqui está eu e o pastor da CIC. Isso aqui, ó. Vai passando ali pro Robaldo, né? Vai passando e nós vamos acompanhando. Isso aqui foi de boa, e, daí, quando eu roubaram a moto, o Mico aí me comprou essa reformada, e eu vendeu o depósito. Pois é, bom. Foi o Alipaz, aí, ali. A gente tem o vestido de moto. E, ele, meio que, também. E, daí, me comprou. Me comprou, eu não sei. Ali, não me vendeu, eu sei. Primeiro que comprou, depois me vendeu. Isso aqui, quando, quando, a Semana Nacional, esse aqui, o Seagro Busco, que era o comandante, que eu sou velho, que é de rara, e, seu comandante, já foi paciê, também. De Busco, era o depósito de Busco, que era o depósito de Busco. Não, esse aí era o depósito de Busco. Depois, a gente foi ao Porto Mauá. De Porto Mauá, até o Beirá, são 60 quilômetros. E, de Oferá, a Poçada, mais 100. De Cruzal, até lá, é 364 quilômetros. E, depois, a gente passa para o Paraguai, para a Encarnação, ali, Cruzaponte, tem a Balsa, também, agora, tem mais outra Balsa. Então, foi isso aí que eu fui. Eu fui, depois da, a Encarnação foi, nós fomos até a Asunción, também, depois na capital, mas aí ficou na outra etapa. Mas, quantos dias levaram, senhor? Daqui a Poçadas, a gente saiu bem cedo, ficamos lá 4 da tarde. 4 da tarde. Aham. Mas, é que a gente está ali na duana, e demorava, estando lá do Brasileiro, com lá do Argentino, e a gente vai devagar, eu não quero minha, minha velocidade. lá tem um rio, muito bonito, acho que é o rio, qual é o rio que cruza, Rio Paraná. Rio Paraná. Rio Paraná. A parte daquele rio, é 4 quilômetros, aquela ponte, vai ter 4 quilômetros, até chegar em Carnação. E temos um autogrupo, muito bonito, lá em Poçadas. Até quando a gente vai lá, na Santa Fezão, lá na, eles servem para a Santa Fezão, lá no Cálice de Amor. Cálice de Amor, tem um aeromoatogrupo lá de Poçadas, é ele. E, então, até quando tem encontros, de motociclistas, lá na Palacita, a Télice patrocina o combustível, também, para o outro país, que dá em conta nacional, a Télice faz. E eu já fui lá, para uma, três vezes, quatro, quatro já vezes fui lá. Até mesmo, no dia, que se eu fizer, o nosso com o Mato, tudo, pra pegar uma outra moto, dentro do nosso Mato, lá na Télice de Amor, então, me dá um incêndio, esse daí. Seria, ensina a ter santidade, dar somente a Ti, que ornei meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu. Mais alto. Mais alto. Mais alto que eu fizer, só pra dizer, foi a parte de chamar, mais alto, mais alto que eu quero dizer. Amém.